Olá África, o meu nome é Rosana e sou Miss University África, Cabo Verde 2019. Cabo Verde é um país insular localizado num arquipélago formado por 10 ilhas vulcânicas na região central do Oceano Atlântico, a cerca de 580 km da costa de África Ocidental. As ilhas cobrem uma área total de pouco mais de 4.000 km². A economia é focada no crescente turismo e investimentos estrangeiros que se beneficiam do clima quente o ano todo e das paisagens diversificadas, da riqueza cultural e especialmente a música. Devido a sua localização subsaheliana com clima árido e semiárido, a temperatura varia dos 25 a 20 graus Celsius, com duas estações doanos, as águas e as secas.